Salve galerinha, bora! Hoje ó, vou usar uma luva muito velha que tava lá no meu guarda-roupa e claro, luva velha não tem gripe né? Ela resseca, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o Ultra Gripe, olha aqui ó, Ultra Gripe Pro, vamos meter o Ultra Gripe aqui? Três borrifadas nessa, três borrifadas nessa aqui e ó, o ideal é você colocar 24 horas antes, mas como eu cometi esse erro, coloquei o Ultra Gripe agora e já vou pro treino, vamos ver se eu vou segurar alguma bola com essa luva aqui? Eu acho que dá, hein? Tá velhinha, mas tá com o Ultra Gripe, bora lá! Oi gente, que bate! Vamos lá, vamos lá! Aqui! Vai, 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 vai! Bora, vai, vai! Bora, vai, vai! Bora, bora! Não tá bom anão, vencem! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Aê, bora aqui! Agora bem forte, bem forte, bem forte. Agora bem forte, bem forte, bem forte. Agora bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Agora bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Valeu, valeu. Ô galera, sujou né, sintético, mas tá com gripe muito bom e tá garoando. Aquele mito de que quando chove não segura mais, tá no goleiro galera. Vamos prestar atenção goleirada. Vamos seguir que tem mais treino aqui, fique atento. Fire, fire. 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 Valeu. Fire. Fire. Podeезд. Fire. Amém! Boa! 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 Space! Jésscoe! Boa! Boa, boa! Space! Boa! Space! E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, finalizou, vocês viram aí, né? Ó, a luva sujou bastante, só que agora tem uma outra coisa. Vocês viram que pegar ela pegou bem demais com a ultra grip, né? Já guardei o produto lá porque todo mundo quer usar, né? É, quer usar, compra com cupom de desculpa, tudo pago pro de goleiro, PDG10. Agora eu vou usar o cleaner pra lavar minha luva, que depois vocês vão ver como ela vai ficar perfeitinha. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!